Bora iniciar o grafazão, um vídeozinho pra vocês aqui do meu canal Antes de mais nada, deixa seu like aí Ryuk, por que você não mostra o rosto? Até porque eu sou bonito, não pode se mostrar o que é bonito Porque vai que alguém queira assumir, né? Então vamos lá, antes de mais nada, deixa seu likezinho se inscreve no canal Bora jogar um CS contra os aleatórios aí Porque nós odeia aleatório, gente Porque eles não ajudam, eles não conversam, eles não falam nada Ali eu vou provar nesse vídeo Ryuk, você ganhava outras vezes? Nenhuma, prometo, eu juro Vamos abrir aqui é o mapa do histórico Aham, sei Vou pedir Tá jogando CS, rapazão, não é CS? Vamos jogar com os aleatórios Batalha de pão Vamos jogar com os aleatórios Vamos jogar com os aleatórios Vamos desligar a causa daquele jeito, sem jeito que ele gosta Olá Oi, droga Eu tava jogando CS, eu tava bem, tá? Oxe, farpou, hein, farpou, hein? Chamou de ruim, hein? Quem é que ia tá farpando? Não, calma lá, calma lá Chamaram de ruim aí, viu? Chamaram gente de ruim aí, hein? É o que tava, né? Eita, pressão Pressão Foi onde eu tava contigo que eu morri Come véia Que essência é essa? Come véia Eu tô acertado Eu tava querendo, né? Esquece o mira dele Que porra é essa? Ih, ai, ai, ai Passou? Eu vou finalizar aqui Eu tô pagoando aqui o jogo, né? obrigado o 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